Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui apresentando a vocês o que eu preparei para desenvolvermos juntos nesse componente de tópicos especiais. Meu nome é Lia, sou natural do Rio Grande do Sul, mas eu resido em Salvador há 12 anos, já sou meio baiana. Sou licenciada em Educação Física e Dança, pós-graduada em nível de mestrado em Dança pela UFBA e em nível de doutorado pelo IAC também da UFBA. Estou ansiosa para conhecer vocês e exercitar essa troca de experiências aqui no ambiente virtual. Fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui e mais feliz ainda por poder trabalhar justamente com um componente de caráter tão aberto. Se vocês consultarem a emenda desse curso, perceberão que essa disciplina dispõe de 34 horas e para isso estaremos juntos por três semanas. A emenda indica essa abertura da qual falei, destacando multi, inter e transdisciplinaridade na dança e pedagogia da dança. Eu trabalho com criação colaborativa há alguns anos e por isso estar dividindo com vocês esse componente é bastante especial. No ambiente virtual de aprendizagem, vocês terão acesso ao material didático, que será um capítulo referente a esse componente. Também terão acesso a materiais complementares como vídeos e textos que serão muito importantes para uma compreensão do todo da proposta que pensei para realizarmos juntos. Será nesse ambiente que iremos mediar nossas atividades de avaliação. Para nosso trabalho pensei nas seguintes etapas de avaliação. Primeiro, uma primeira atividade sobre entendimento de cultura. Segundo, uma segunda atividade que será sobre as ideias iniciais da proposição criativa de vocês. E a terceira e última etapa que será a etapa final dessa proposição. Então, a primeira atividade é uma sondagem para conhecer vocês, como vocês se relacionam com o conceito de cultura. Para isso, vocês irão se basear no material didático e irão apresentar o pensamento de vocês. Isso poderá ser feito em palavras ou através de um vídeo. Fica a critério de vocês essa decisão, sendo que eu incentivo que vocês escolham o modo o qual vocês se sintam mais confortáveis para expressar suas ideias. Para a atividade final, eu gostaria que vocês apresentassem uma proposição criativa. E o que eu chamo de proposição criativa? Uma proposta de criação artística. Pode ser a respeito de uma pequena coreografia, uma videodança, um projeto fotográfico. Eu estou aberta a propostas que sejam do desejo de vocês. Mas, ainda que não tenhamos tempo hábil para algo muito extenso, eu pretendo perceber a aprendizagem de vocês através dessa proposição. A segunda atividade é uma prévia dessa proposição. Então, na primeira semana, na primeira atividade, vocês irão apresentar o entendimento de cultura, ok? Nisso, estaremos ativos e trocando informação no Fórum do Mudo. Na segunda semana, vocês irão apresentar uma ideia inicial do que pensaram para a proposição. Pretendo ler e provocar vocês depois dessa etapa para, finalmente, na semana final, vocês possam apresentar um planejamento mais encaminhado. Nessa atividade final, eu espero receber um material escrito que explique o que, por que e como. Eu irei preparar coordenadas de trabalho no material escrito, explicando cada ponto desses, mas, basicamente, o que vocês irão tratar de dois aspectos. A manifestação, que vocês escolheram, e o objeto artístico. Vocês irão escolher qual o contexto cultural ou qual querem se debruçar, por exemplo, capoeira, maracatu, samba ou quaisquer outras possibilidades. E identificar que natureza de experimentação querem desenvolver. Uma videodança? Uma coreografia? O que for. Importante lembrar que isso pode mudar durante o processo. E tudo bem. Quando no texto didático vocês lêem sobre respeito ao processo e autonomia, é isso que estamos falando. A ideia inicial nem sempre se cumpre pelo previsto, justamente pela vivacidade do processo. Mas temos que ter um ponto de partida. Aí vem o porquê, onde vocês traçam a relação entre o que e o como. Pensaste no vídeo porque é assim que costumas trabalhar? Numa poesia, pois se sentem melhor e acham que assim conseguirão se expressar de forma melhor? Vocês precisam se encharcar no entendimento de cultura, escolher uma manifestação a qual vocês se identifiquem e, de preferência, eu já tenho experiência prévia e traçar um plano de ação que dialogue com os preceitos desenvolvidos no material didático. Em como vocês irão descrever quais estratégias emaranhadas com tudo que trabalharam até o momento irão contemplar o plano de vocês. É importante que essa tarefa resulte em alguma informação visual, seja a gravação de trechos de um ensaio, de uma experimentação, fotografias, enfim, alguma informação que indique o decorrer do processo. Então, não se prendam em tentar elaborar um espetáculo completo, e sim uma ação artística que consiga, de alguma forma, tratar do que discutiremos na leitura do material didático em relação à experiência de vocês. Bom, eu acredito que, no sentido de valorizar a cultura popular, especialmente através das experiências que vivenciamos na vida, é importante a gente se debruçar nesse estudo da cultura e no diálogo com a arte. No meu caso, e arrisco dizer no nosso, com dança. Eu espero que essa experiência de três semanas consiga provocar em vocês um novo modo de olhar a cultura, especialmente no sentido de entender o quão valorosa é a vivência pessoal de vocês. As cantigas de roda que os avós cantam, as benzeduras da senhorinha do final da rua, as coreografias complexas da quadrilha no São João, o terno de reis e assim por diante. Minha intenção aqui é que a gente se debruce juntos nesse modo de encarar a cultura, buscando identificar nas nossas vidas as mais preciosas experiências, para que a gente possa enxergar isso como uma possibilidade potente e completamente atualizada em relação ao entendimento de contemporaneidade, que tanto se trabalha na academia. Hoje, mais do que nunca, é fundamental enxergarmos que o que os pesquisadores estudam no contexto acadêmico é sobre o que vivemos no nosso cotidiano. A arte contemporânea é sobre nós, eu, vocês, nossos antepassados, todos. E um dos contextos mais ricos de nós percebermos é através das manifestações culturais, não necessariamente com o que se fala sobre elas, mas sim como as corporalizamos, experienciamos e vivemos. Enfim, eu não vejo a hora de conhecer um pouco mais de vocês com essa proposta. Espero que nosso trabalho juntos se torne pertinente para vocês. Então é isso, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam tão motivados quanto eu para realizar essas atividades. Até breve, tchau! Tchau!